Bom dia! Vamos do vlog hoje, um vlog daqueles à antiga, que eu não faço há muito tempo. Realidade, né? De quem acabou de acordar. Vou aqui fazer o meu pequeno almoço, vou cozer ovos, que é o que eu como normalmente todos os meus pequenos almoços. Vou cozer dois ovos, vou comer torradas com leite e fruta. Bora lá! Eu uso sempre um timer, com oito minutos mais ou menos, oito, nove minutos, e é o tempo que os ovos ficam a cozer para ficarem no ponto que a gente gosta. Coisa de grávida, né? Eu lavo as frutas com o bicarbonato de sódio. Quando estou em casa e eu tenho que fazer o máximo que eu consigo, nem sempre funciona, né? Porque supostamente nós não podemos comer nada cru, que não seja bem lavado, por causa da toxoplasmose, eu acho. Ai, ai, enfim, grávida não pode nada. Já estou aqui com o meu pequeno almoço todo pronto, que eu acabei de vos mostrar, e lá vou eu. Bom, pessoal, a importância de um pequeno almoço bem elaborado, nós tirarmos este tempinho para nós, é tão importante. Portanto, façam-no, não deixem de fazer, porque preguiça, comemos sempre a correr e etc. Mas quando temos tempo, tentar realmente parar um tempinho e nos dar este tempo é super importante. Vou tomar aqui o meu ferro. Tomar o meu pequeno almoço e já cá volto. Na realidade, estar grávida é isto. Num minuto eu estou 100%, num minuto a seguir eu estou tipo, que ó, também tenho tido insónias, não é? E então, ai, dá-me assim umas quebras. Enfim, parei aqui um bocadinho e já vou voltar à ativa para ter tudo pronto. Porque hoje... Passei paixão. Há tanta paz na simplicidade das coisas. Nem sei como explicar. Só sentindo mesmo. Vou ficar aqui, aproveitar um bocadinho o sol. E depois volto àquilo que eu preciso de fazer. Ai, ai, aproveitem as coisas simples da vida. Eu sei que eu disse... Bem, esta barriga está qualquer coisa. Juro que agora está a crescer muito. Estamos quase nas 30 semanas e sim. Agora sim, está a dar um pulo. Eu sei que eu disse que eu não passo roupa a ferro. Eu não passo a minha roupa a ferro. Mas as roupas do boy eu passo, sobretudo assim. T-shirts, não é? Coisas minhas eu raramente passo, mas quando precisam passo. Por exemplo, esta aqui, não é? Fica assim, que parece que saiu da desinfecção. Precisa de ser passada a ferro, ninguém merece, não é? Mas eu quase não passo nada a meu a ferro. E dele, pronto, passo só assim as coisas também que ficam mais amarrotadas. Que são assim estas camisolas. Ai, então, bora lá. Tchau, tchau. Voltei muito tempo depois, eu sei. Entretanto, já estive a arrumar a casa, já fiz o jantar, já fiz um bolo, já tomei banho. E agora faltam duas horas para a Uai Magia chegar. E isso é a parte especial do dia de hoje. E eu vou ter que sair de casa, então, daqui a uma hora e pouco. Porque eu demoro mais ou menos 40 minutos a chegar ao aeroporto. Vou fazer aqui uma maquiagenzinha básica, rápida. E vou partilhar com vocês, porque vocês perguntam-me sempre. Ou, aliás, pedem-me sempre para mostrar a maquiagem. Porque é um aquilho super rápido. E é sempre, tipo assim, uma cena super simples. E vocês gostam. E então, pedem-me para partilhar lá no stories. Então, vou deixar aqui gravado no vídeo o que é que eu costumo fazer. E assim, vocês podem sempre recorrer ao vídeo quando precisarem. Então, eu estou a usar este BB Cream da Missha, que eu já vos mostrei aqui. Ele é um bocadinho mais claro do que a minha cor. Mas vai servir, aliás, serve perfeitamente para aquilo que eu preciso. Eu aplico sobretudo aqui na zona onde eu tenho manchas do acne, não é? Ou seja, eu aplico sobretudo aqui na zona das bochechas. Trago só assim o restinho para estas zonas. Aplico nas olheiras. E eu vou só fazer uma maquiagem super rápida para estar com uma cara mais apresentável. Para ir buscar a boa magia. Mas como podem ver, ele é bem mais claro que a minha pele. E então... Mas como isto dura horrores... E eu não me tenho maquiado por causa da questão de usar máscara e etc. Eu estou a usar a câmera. Agora, estou a usar a telepano como espelho. Isto dura imenso tempo. Rende bastante. Eu adoro este BB Cream. É o meu BB Cream preferido da vida. E depois eu venho com um pó um bocadinho mais escuro. E equilibro, então. Normalmente a base aplica-se ao contrário. É do centro para fora. Mas como eu tenho mais irregularidades realmente nesta zona. Aqui é onde eu concentro mais. E depois o resto não me faz tanta confusão. Pronto. Eu uso uma esponjinha. Mas vocês também podem utilizar um pincel. Esta aqui é da Marisade. Do Brasil. Que eu pedi para me trazerem de lá. Mas pedi não. Comprei, né? Pronto. E a pele fica assim. Já dá uma boa uniformizada na pele. Não pus nada, pessoal. Não pus primer. Nada. Porque é mesmo só uma coisa rápida. Básica. Para ir buscar o boy. Depois eu vou buscar a casa e vou desmaquilhar. Porque aqui já são oito da noite. Ele chega às dez. Portanto. Eu uso sempre os mesmos produtos. Esta paletinha aqui é a Parcave da Tarte. Que tem vários tons de pó. Então eu vou usar aqui um pózinho que tem mais a ver com a minha cor. Só para, assim, de forma bem leve. Dar uma aquecida neste tom. Porque como ele é mais claro. Como eu comprei pela internet. Às vezes é difícil escolher o tom certo. Agora já sei que da próxima tenho que comprar um tom acima. Mas agora só quando este acabar. Mas eu adoro este produto. Este BB Cream. Eu comprei por indicação da Camila Coelho. Não é? Ela há muitos anos atrás. Quando ela usava. E realmente não me arrependi. Porque ele é maravilhoso. Não é muito oleoso. Como normalmente são os BB Creams. Tem uma boa cobertura. Um cheirinho agradável. É perfeito. Pronto. Já dá aqui uma neutralizada no tom. E já fica mais o meu tom. Depois o que eu faço. Eu venho com. Um pó solto. Este aqui é o da Lara Mercier. E aplico nas olheiras. Porquê? Não nas olheiras. Abaixo do olho. Por causa daquelas ruguinhas que nós fazemos. Abaixo do olho. Se eu não aplicar aqui. Vai acumular aqui nas linhas de pressão. Desta zona. Então vocês podem aplicar um bocadinho para o solto. Só para não craquelar. Digamos assim. Para não acumular. Aqui nas linhas de pressão. Tem que ser rápido. Porque senão ele acumula logo. Isto ou a base. O que quer que seja. Caso já tenha acumulado. Vocês veem com o dedinho. Esbatem primeiro a base. Ou o BB Cream. E aplicam depois o pó. Quando as linhas de pressão já não estão marcadas. Pelo produto em creme. Estou a falar assim bem slowly. Porque estou muito cansada. Ela está aqui a mexer-se imenso. Eu estou enjoada. Gravidez pessoal. Não é fácil. Não é nada fácil. Não é um mar de rosas. É bom. Mas não é um mar de rosas. Depois com um tom um bocadinho mais escuro. Portanto eu usei este aqui. Para aquecer um bocadinho o rosto. E agora com este. Que também tem um bocadinho de brilho. Eu vou fazer aqui um bocadinho de contorno. Eu faço sempre isto. Isto é o meu go to make up. Eu faço sempre a mesma coisa. Sempre com os mesmos produtos. Os meus pincéis são todos da Sigma. Sigma Beauty. Também claro. Influência da Camila Coelho. Há muitos anos atrás. Portanto há uns 10 anos. Que eu queria comprar os pincéis da Sigma. E só fui comprá-los. Por. Ai. Cabeça de grávida. Quando por. Obra do destino. Eu vim parar aos Estados Unidos. Não me perguntem muito bem como. Porque eu também não sei. E. Apanhei uma mega promoção. No site da Sigma. E foi aí que eu comprei. E estou super satisfeita. São maravilhosos. Realmente. Como ela dizia. Aqui. Para dar um bocadinho de contorno. Um bocadinho no nariz. E um bocadinho no queixo. Olhem como já dá. Um ar muito mais saudável. Ao rosto. Agora. Com um pincelzinho de esfumar. Eu vou pegar no mesmo tom. Que usei para fazer o contorno. E vou contornar um bocadinho o côncavo. Ai. Ela mexe tanto. Comprimo aqui os órgãos todos. Com estes saltos e pontapés. Ai. Good. Ok. Vou só dar aqui um bocadinho de profundidade no côncavo. Nada de mais. Em seguida. Vou aplicar. Uma sombra clarinha. Com um bocadinho de brilho. Esta aqui. Que eu também. É o que eu uso sempre. É o que eu tenho em casa. É o que eu uso. Não me dá o trabalho de comprar. E vou aplicar. Apenas um bocadinho aqui nesta zona. Tapar para o móvel. Olha. Isto é mais para vos mostrar. Porque se eu não tivesse a gravar. Provavelmente não ia fazer isto. Só para ir ali. Buscar o boy. Ia maquilhar sim. Mas talvez não usasse sombras. E agora. Um bocadinho de blush. Que eu também uso sempre os mesmos. Ou uso. Este trio da Alamar. Ou uso. Um trio da Boca Rosa. Também do Brasil. Ele tem assim. Três tons. Eu vou usar. Este. Um bocadinho deste. E um bocadinho deste. Vou misturar. Porque eu vou vestir um vestido azul. E acho que estas cores combinam. Um vestido que eu nunca vesti. É novo. E eu tenho algumas coisas que eu comprei novas. Para tirar fotos de grávida. Da Fashion Nova. Que eu vou vos mostrar depois em vídeo. Mas já vão conhecer este vestido. Já vai ser spoiler. Então misturo assim um bocadinho os blushes. Nariz. Queixo. E testa. Pronto pessoal. Basicamente. É isto que eu faço. Depois às vezes eu aplico um bocadinho de iluminador. Que neste. Agora não vou aplicar. Depois o que eu faço sempre. Curvar as pestanas. Ai meu Deus. Preciso de um espelho para esta parte. Curvar as pestanas. Também não vou aplicar muita máscara de pestanas. Porque eu já vou. Chegar a casa e tirar. Mas olhem só. A diferença. Que faz um olho com máscara de pestanas. Um olho sem máscara de pestanas. Para mim. Faz toda a diferença. Foi o primeiro item de maquiagem. Que eu comecei a utilizar. Quando era bem nova ainda. Talvez com uns 15 anos. Quando eu comecei a maquiagem. E era a máscara de pestanas. Basicamente que eu usava. Risco preto no olho. Que fica péssimo. Mas pronto. Mas máscara de pestanas é. Para mim. Imprescindível. E já dá logo outro ar. E agora. Para os lábios. Ok. Para os lábios. Eu não tenho aqui o que eu quero usar. Eu só quero usar. Tipo um bálsamo. Algo assim do género. Porque. Eu vou buscar boa magia. Não é? Então provavelmente. Vou ter que usar os lábios. Se é que me entendem. E então. Eu não quero ter nenhum tipo de batom. Basicamente. A minha maquiagem está pronta. Vou revitalizar o cabelo. Vestir-me. E já acabo de mostrar-vos o outfit final. Agora sim. Estou pronta para ir buscar o boi magia. Ao aeroporto. Já fui lhe dar um jantinho no meu cabelo. Como eu faço sempre. Água. Creme de pentear. All over. Enfim. Com o spray. Difusor. E está feito. E eu lavei o cabelo no domingo. Se eu não me engano. Vou mostrar então o meu outfit. Aqui está uma grávida. Barriguinha. De sete meses. Isto é um vestidinho. Estou com balanceada no pé. Que eu nunca uso. E é isto. E agora vou mostrar ali. Como é que está a sala. Porque eu também me farei a casa. Para receber o boi magia. Nós temos um ritual. Enfim. Já vos vou dizer como é que é. E aqui está. Casa pronta. Bolo. Flores. E o presente de Welcome Home. O nosso macaquinho. E uma massagem. Que eu comprei para ele. Ah. E porquê o macaquinho? Porque sempre que eu estou triste. Ou que eu partilho com ele alguma preocupação. Ele manda-me um gift de macaquinho. A abraçar outro macaquinho. E então. Foi por isso. O macaquinho. E aqui eu escrevi. Para o Daddy. Também. E da Juliana. Claro que este bonequinho vai ser para a Juliana. Né? Óbvio. Mas pronto. Ficou fofinho. E vai ser giro. Quando ele chegar a casa. E vir o macaquinho. Espero que ele perceba. E se te estás a perguntar. Mas porquê é um gift de Welcome Home. Nós temos esta mania. Este ritual. Digamos assim. De dar uma prendinha ao outro. Quando vamos buscar ao aeroporto. Porque a nossa relação começou como uma relação à distância. Foi uma relação à distância durante muito tempo. Nós estamos habituados a estar assim. Já tivemos 5, 4, 6 meses. Enfim. Sem estarmos juntos fisicamente. Nunca deixámos de nos falar. Nem por um único dia. Desde o dia em que nós nos conhecemos. E já lá vão 4 anos e qualquer coisa. Mas. Ele sempre que me foi buscar ao aeroporto. Eu vim cá 3 vezes. Durante esse período em que estivemos longe. Ele foi a Portugal também. Acho que 3 vezes. E sempre que ele me foi buscar ao aeroporto. Ele levava-me alguma coisa. Ou chocolates. Ou gomas. Ou capas para o hotel imóvel igual para os dois. Ou balões. Enfim. Envia sempre qualquer coisa. Eu já lhe levei cartazes. E nós realmente vivemos este momento. De uma forma muito intensa. E damos valor a estas pequenas coisas. Porque nós acreditamos. Que é nestas pequenas coisas. Que se faz a diferença num casal. Que se quebra a rotina. Para aquelas pessoas que costumam perguntar. Como quebrar a rotina num casal. Interessarmos-nos. Estarmos realmente interessados. Em fazer a outra pessoa sentir-se bem. Como nós nos doamos os dois na mesma proporção. Para nós funciona muito bem. Em vez de levar a prendinha para o aeroporto. Eu não vou levar. Eu vou fazer à de conta que eu não levei nada. Que eu não preparei nada. E quando ele chegar a casa. Então a prendinha vai estar aqui à espera dele. Já vos mostro. Quando eu estiver com ele. Ou quando chegarmos a casa. Enfim. Quando eu consegui gravar para finalizar o vlog. Mas posso já dizer. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. Não é? Eu estive aqui praticamente o dia todo com vocês. Houve ali umas paragens. Para eu recuperar o fogo. E descansar. Porque realmente já estou a ficar muito cansada. E agora que já cheguei aqui aos 7 meses. Já estou realmente a sentir. Está a ficar difícil. Está a ficar pesado. Está a ficar. Está a me dar um certo desconforto. Está há muito tempo em pé. Está há muito tempo sentada. E então fui parando ao longo do dia. Fui descansando um bocadinho. Depois fui continuando a fazer as coisinhas. Entretanto durante o período em que eu não apareci. Estive a cozinhar. A preparar o bolo. Enfim. A dar os últimos retorquezinhos na casa. Porque eu acho que esteja tudo em pé quando ele chega. E ele faz exatamente o mesmo que quando eu viajo. Porque eu também já viajei sozinha entretanto. E quando cheguei a casa estava surpresa. E tudo pronto. Enfim. Tudo organizado para me receber. E sabe muito bem. São coisas muito simples. Às vezes. Coisas muito... Enfim. Pequenos cuidados que fazem a diferença no relacionamento de duas pessoas. E pronto. É isso. Até já. Que bocadinho. Estou cansada. O quê? Estou cansada de fazer isto. O que é isto? O que é? Estou fazendo vlog já? Não. Quer ver se tu percebes. Ah? Quer ver se tu percebes. O que é que eu tenho a dizer? Calma. Estou cansada. Não arranjas desculpas. O que é que vais colocar isso? Não arranjas desculpas. Ficar para ninguém entrar. Não arranjas desculpas. Está? Não arranjas desculpas. Não é isso. Então. Melanin se pode. Macaquinho. Flores. Se percebes o macaquinho Ou aquilo Estou favo Vamos lá, vamos finalizar o vlog Diz que gostaste Adorei, muito obrigado Macaquinho Estou cansado Agora vamos descansar, a primeira coisa que ele disse foi Quero ver a nossa cama Tem que chegar a nossa cama Agora estou no plano Não posso comer essas coisas Aqui acabou o plano Agora estou no plano, montrão Fitness Tchau pessoal, obrigada por terem acompanhado E gravei o dia todo Gravei o meu dia todo Uau Cheguei Cheguei E quando ele é exagerado Eu pedi-lhe uma cera E um pacote de bandas depilatórias E ele traz-me seis De cada Rubsados Olha agora, olha lá Veste rubsados E comprou uma prendinha Para a sua lobinha Tão fofo A Juliana é que se ia ganhar, né? Porque Com a viagem do pai Ela recebeu várias prendinhas Obrigada toda a gente que pensou nela com carinho Muito fofos Fofos